E aí, minha gente, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui para o canal. Quem ainda não me conhece, eu sou a Suri do blog Garfimala e hoje eu vou mostrar um roteiro em Colônia de Sacramento, aqui no Uruguai. Tenho certeza que vocês vão se apaixonar e vocês vão querer visitar a Colônia, tá? Então, fica aqui, confere tudo, anota as dicas aí, já compartilha esse vídeo com quem também vai gostar e com quem vai te acompanhar nessa viagem aqui para a Colônia de Sacramento. Não te esquece de deixar o teu like, te inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada do que passa por aqui. Vai ter muita dica bacana de Colônia de Sacramento aqui no canal. Então, vem comigo que eu vou mostrar tudo para vocês. Vou mostrar para vocês esse roteiro incrível em Colônia de Sacramento, uma cidade histórica aqui do Uruguai, com muita coisa bacana. Foi a primeira cidade aqui do Uruguai, né? Que nasceu na beira do Rio da Prata e, além disso, ela fica na divisa, né? Por fio com o Buenos Aires. Então, dá para fazer um roteiro top unindo o Buenos Aires e o Uruguai. Eu sou uma apaixonada pelo Uruguai. O Uruguai aqui tem lugares incríveis. Então, eu vou mostrar nesse roteiro para vocês como é que é Colônia de Sacramento e uma pitadinha de Montevidéu, só um café da manhã em Montevidéu, para vocês entenderem um pouquinho mais aqui desse lugar. Colônia de Sacramento faz uma fronteira por Rio, pelo Rio da Prata, com Buenos Aires. Então, quem vem pelo Uruguai de carro, do Brasil, pode parar aqui e deixar o carro e atravessar de Buquebus até Buenos Aires e curtir uns dias em Buenos Aires também. Então, dá para fazer um roteiro unindo Uruguai e Argentina, que fica bem fácil. Inclusive, eu acredito que mais barato hoje do que via aérea, né? As passagens estão com os preços um pouco altos. Então, dá para vir aqui de carro, deixar o carro em Colônia e atravessar para Buenos Aires de Buquebus. Essa é uma dica que eu deixo aqui para vocês. Vamos de TTL, que é uma companhia que leva daqui de Porto Alegre direto para Montevidéu. Olha a bonita ali, ó. Só musando. E aqui, ó, na viagem com a TTL para o Uruguai, saindo de Porto Alegre, ainda tem serviço de bordo aqui na parte do ônibus leito. Não sei como é que é o semi-leito, mas no leito eu posso garantir. Querem ver o que tem aqui? Vou mostrar para vocês. Olha tudo que veio aqui, ó. Veio um bolinho integral. Veio um pastel de forno. E umas bananinhas chips, eu acho que é. Ou batata doce, não sei. Agora estamos aqui, ó, fazendo a imigração do Chuí para entrar no Uruguai. Vale lembrar que pode trazer passaporte ou então carteira de identidade. Ambos são válidos para a entrada no país. Acabei não falando, né? Mas o passaporte, obviamente, tem que estar válido. E a identidade não pode ter mais de 10 anos da data de emissão. Chegamos na rodoviária de Montevidéu. Vamos lá agora pegar a van porque a gente vai à Colônia do Sacramento. Antes da gente seguir para a Colônia, nós vamos passar aqui no armazém, o buçoca, para tomar o café da manhã. Somos os primeiros clientes agora. Acabamos de chegar em Colônia do Sacramento. Agora eu desembarquei aqui na comarca Las Libres, que é o local onde a gente vai se hospedar. Em um hotel boutique chamado Las Libres. E eu vou mostrar tudo por aqui para vocês. Vocês vão se apaixonar. Essa daqui, ó, gente, é a casinha onde a gente está. São duas suítes que tem nelas. E a gente está em uma delas. E a gente está em uma delas. E a gente vai. E a gente vai. E a gente vai. Vamos a visitar agora a caminata. Vamos a ver como españoles e portugueses se disputaram estas tierras por 100 anos, mas nunca conviviram juntos. E cada um foi marcando a sua impronta na arquitetura. A unha onde a Unesco reconhece a Colônia como sitio patrimonial. Chegamos então aqui na porta de Colônia de Sacramento E vou mostrar um pouquinho dessa parte histórica aqui de Colônia no Uruguai Que dá pra atravessar aqui de balsa ou de barco pra Argentina Então vou mostrar um pouquinho aqui dessa parte histórica Que vale muito a pena a visita E ainda dá pra juntar com Buenos Aires e Montevideo Ficou uma viagem top Então vem comigo que eu vou te mostrar tudo aqui Vocês precisam conhecer aqui a Caixa Suspiros Que é uma rua lindíssima Feia de casarios antigos, um mais lindo que o outro E essa daqui é a pracinha que fica no final da Caixa Suspiros Olha só, esse daqui é o farol Ali estão as ruínas do convento de São Francisco E aqui do lado está uma casa portuguesa de 1780 Ao lado de uma casa espanhola de 1790 10 anos de diferença As duas casas construídas por dois povos diferentes aqui em Colônia E aqui no centrinho tem vários artesanatos lindos Feitos com a lã Muito bonitos Aqui fica a Rambla Costaneira Dá pra caminhar em toda a costa do Rio da Prata E ainda tem um pôr do sol lindo Logo aqui em frente fica o primeiro mapa da Colônia de Sacramento Feito em 1762 Olha que lindo Todo em azulejo E seguindo aqui pela rua Tem vários lugares encantadores Lindos, lindos, lindos Vale muito a pena dar uma voltinha aqui a pé E olha que lindo que está o céu Com o pôr do sol Aqui no Rio da Prata Olha essa rua que linda Toda arborizada com plátanos Linda, linda, linda E agora viemos aqui pra visitar a Praça de Toros A Praça de Toros Aqui de Colônia Que foi restaurado E agora está abrindo pra visitação Aqui antigamente aconteciam as touradas Lá naquele centrinho Plata de Toros Prontão aberto de pelota vasca Central elétrica e um muelle Que o chão também é de vidro Estamos aqui visitando a Praça de Toros Que foi recentemente liberada pra visitação Agora O ano passado em dezembro Então aqui aconteciam as touradas Essa aqui é a parte restaurada E lá A parte com mais de 100 anos Olha lá no fundo Tá Las Libres Onde a gente está hospedado Ali a casinha, tá vendo? E aqui o pôr do sol Visto aqui de cima da Praça de Toros Olha só gente Assim é que estava a Praça de Toros Até 2019 Antes de ser restaurada E aqui vocês podem ver Aquela parte que mostrei lá em cima Que foi os 40% aqui Que foi restaurado O restante está tudo original ainda Gente, olha aqui A roupa do toureiro está exposta Aqui na Praça de Toros também Bom dia Bom dia Las Libres Bom dia Uruguai Bom dia Colônia Bom dia minha gente Mais um dia aqui Em Colônia de Sacramento No Uruguai Aqui na comarca Las Libres Nesse hotel que se chama também Las Libres Maravilhoso Um hotel boutique A gente vai começar mais um dia por aqui Hoje vai ser intenso também Vai ter muita dica de passeio Então eu espero que vocês Sigam aqui com a gente E conheçam um pouquinho mais De colônia e das redondezas Aqui no Uruguai Segamos aqui Na vinícola Inton Vamos lá conhecer Maravilhoso 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 Aqui acontece somente a parte de produção do azeite. A vinícola fica em outra área. Vamos mostrar um pouquinho aqui dos azeites de oliva premium deles. E agora é a hora da degustação de azeites. A variedade, ou seja, que não é tampouco um indício da qualidade. Um azeite de color, a primeira vez. A essa temperatura, com o calor da mão, um com o outro. Este é um blend de três variedades. Arbequina, Frantoio e Coratina. E aqui então a área da vinícola, onde eles vinificam os vinhos. A hora da degustação. Eles servem essas tábuas aqui de frios, azeites e os vinhos. Bom, este é o vino Bruna del Plata, que está à esquerda, o da etiqueta Celeste. Esse é o único vinho varietal jovem que nós temos. Depois todos os outros são vinhos com crianças. E aqui tem a lojinha com vários produtos para adquirir os vinhos e azeites. De volta agora lá da vinícola, voltamos aqui para Las Lebres, que é um lugar que tem um restaurante incrível e super reconhecido aqui do chefe Hugo Soca. E agora nós vamos almoçar no jardim e eu vou mostrar para vocês. Gente, olha só a mesa onde vamos almoçar hoje. Que delícia! Aqui embaixo de uma árvore. Aqui então fica a Comarca Las Lebres, que é o nome do bairro aqui, em Colônia de Sacramento, onde tem esse hotel. Estão criando um bairro planejado também. Estão vendendo lotes para construção de casas de alto padrão. Está incrível esse lugar e essa hospedagem é maravilhosa. Tem duas suítes aqui no andar de cima. Essa varanda aqui. Essa varanda é de uma das suítes, tá? Além daquelas de onde a gente está ficando. Então no total são quatro suítes aqui do hotel. E aí você pode escolher se quer ficar na casa principal ou lá onde a gente está, naquela casa anexa, que também é lindo demais. Tem banheira nos quartos. Tem um chuveiro maravilhoso. E aí no quarto é super amplo, confortável e cheio de minos. Vamos contar um pouquinho mais aqui do hotel, da infraestrutura dele. Então tem esse restaurante aqui, que é incrível. O cardápio é assinado pelo chefe, que é uma celebridade aqui no Uruguai, chamado Hugo Soca. Então a gente vai fazer várias refeições aqui. Eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Vocês vão conferir como é que é ficar aqui. As diárias aqui no hotel, elas custam a partir de 200 dólares o casal com o café da manhã. Então aqui em cima tem uma suíte menor, ela custa 200 dólares a diária. Na que a gente está ficando aqui, custa 320. E nessa maior aqui, que tem até uma sala de cinema, ela custa 370 dólares a diária também para o casal com o café da manhã. O hotel não aceita crianças, somente adolescentes de 16 anos, e tampouco é pet-friendly. Então é um hotel super exclusivo, que trabalha com horta orgânica, todos os produtos são orgânicos. E tem um serviço muito, muito bom, de qualidade incrível. Vale a pena para quem vem à Colônia de Sacramento, em casal, ou até em família, né? Com adolescentes, ficar aqui nesse hotel, porque ele é lindíssimo, ele é super calmo. É para sossegar, para relaxar e para curtir, comer bem, beber bem e passar uns dias aqui em Colônia da melhor forma possível. Chegamos então para visitar a Vinícola El Legado. Vamos lá ver o que a gente pode fazer por aqui hoje. Aqui na bodega El Legado, tem bastante ambientes bonitos, tanto na rua, quanto aqui dentro, para desfrutar de um bom vinho, fazer um almoço, uma refeição. Esse vinhedo aqui é plantado, único no Uruguai é plantado como um cordão vertical, que eles colocam isso aqui para guiar e o restante ele cresce livremente. Então, aqui desse lado, ó, tem o sistema de cordão vertical, a plantação, aqui são uvas taná. E desse outro lado aqui é o sistema da espaldeira, aquele que a gente conhece bastante no Brasil. E o lugar é lindíssimo, olha só. E aí E aí Agora já estamos trabalhando o cara. Espress pensando.. job Mais uma noite incrível aqui em Colônia de Sacramento, no Hotel Las Libres. Vamos jantar nesse restaurante maravilhoso que tem o cardápio assinado pelo chefe que é celebridade aqui no Uruguai, o Gussoca. Gente, eu vou levar vocês para conhecer um pouquinho aqui da horta orgânica do Hotel Las Libres, que parece de mentira de tão lindo. E eles usam tudo isso aqui no restaurante, na comida do restaurante, olha só. Todo um sistema de irrigação e as plantas são lindas. Estamos com a Rosa aqui que cuida da horta e eu estava perguntando por que tantas flores, né? Explica. Segura, a ideia é plantar flores de colores amarillas e naranjas, que nos ajudam a atraer os polinizadores, como as abejas, as vaquitas de San Antonio também, ou as mariquitas, que nos ajudam a combatir as plagas. E as flores atraem os polinizadores, que é um tipo de plaga que ataca os cultivos. Olha, trazendo a remolacha, que é a beterraba. E tão grande. Que linda. Olha que lindo. Aqui a plantação de alcachofras, olha que lindo. Gente, quem vier aqui a Las Libres não pode deixar de pedir essa empanada de carne, que é simplesmente maravilhosa. E eu vou ter que voltar aqui pra comer uma vez por semana, porque vai ser difícil eu ficar sem ela daqui pra frente. Então, mostrar o nosso... a nossa suíte aqui nos Las Libres. Tô ficando aqui, ó, na suíte Sebastián, que é o nome de um dos filhos do proprietário aqui. E entrando aqui no quarto, ó, tem esse hall de entrada. Super aconchegante, bem grande, bem lindo, com poltronas. Vários objetos de antiguidade, que ele é um colecionador. Então, depois desse hall de entrada que eu mostrei pra vocês, aqui fica o quarto, ó. Pode ser cama de casal ou duas de solteiro. Em frente aqui tem essas poltronas, uma janela, uma vista linda, ó, pro verde. Ali tem o calefator automático, eles deixaram aqui como mimo, ó, umas frutinhas e água. Tem a televisão, que ela tem um pezinho com rodinhas, que tu pode colocá-la onde achar melhor. E aqui fica o banheiro. Ó, banheira gigante, também com uma vista linda, janelões. Ali tem uma cristaleira que eles deixam duas mantinhas pra usar na rua, se quiser. A pia, lá no fundo tem uma banheira de imersão, e o chuveiro a gás, e mais um janelão. E tem secador de cabelo, ó, as toalhas, toda a roupa de cama, todo o enxoval, é super confortável. E ainda tem essas habilidades de banho aqui, ó, da Las Leves, que são super boas, a gente utilizou já. E a qualidade é excelente. E o size de banho pra banheira. Essa é a nossa última parada, antes de voltar até Montevidéu, e ir pra rodoviária pegar o nosso ônibus de volta, o Porto Alegre. Vamos parar aqui, agora, numa localização, onde fica esse empreendimento aqui, que se chama Lavinha. Aqui eles trabalham com produção de queijos, e também, acho que alguns embutidos. E eles ainda têm uma pousada, que parece incrível. Vou conhecer aqui, já vou mostrar pra vocês também. É uma das primeiras, nós, com meu marido, que hoje não está. Assim que me gostaria, isto, é uma pequena pousada de campo. Aqui temos quatro habitações, e em frente há três mais. E a pousada de campo, além de ter uma pousada de campo, somos produtores de queso, que é o que aqui trabalhamos em conjunto, com Pedro, com as Leves, com Andrés, na parte de degustações, na parte de aridazes. Esse aqui é outro quarto aqui da pousada deles, ó, da Lavinha, que é um quarto conjugado pra famílias. Então, ele tem esse quarto aqui com cama de casal. Aqui, então, ó, fica o quarto ao lado desse, que eu falei que é conjugado, com essas duas camas de solteiro e um armário. E essa porta aqui é onde fica o toalete, em frente à porta de saída. E essa é uma terceira, ó, do banheiro. Essa casa aqui, onde eles fizeram a pousada, é de 1880. Os quartos ficam todos nessas portinhas, aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. E aqui fica um local de área comum, ó. Aqui é uma cozinha aqui com lareira de uso comum, que é uma sala de estar. Espaços lindíssimos e charmosos. Então, ali fica a sala, né, do espaço compartilhado. E aqui fica a cozinha do espaço compartilhado, ó. Com uma super lareira. Lindíssimo esse ambiente, todo restaurado pelo arquiteto, que é um dos proprietários aqui do local. Eu tenho essa mesa aqui para refeições do lado, um espaço exterior aqui, espaço externo, para usar, fazer um almoço de família, qualquer coisa que queira, até para duas pessoas. Mas esse espaço aqui está lindíssimo, né? Olha que lindo esse pé aqui de limão siciliano. E agora a gente vai conhecer um pouquinho mais aqui das opções de experiências que eles têm, tanto para hóspedes, quanto para o público em geral. Olha que gracinha aqui para as crianças. Tem galinha, tem patinho. Aqui ficam os bichinhos, olha, cabrinha e seus filhinhos. Olha só que chiqueza. Tudo de brinco. Muita gente. Ovelhas e cabras, todas juntas, vivendo felizes aqui. Tem morta. E orgânicos também. Bonitinha, com chá, olha, com temperos, hortaliças. E no porão, então, de que eles guardam os queijos. E aí, minha gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui do Uruguai, de Colônia de Sacramento. Não te esquece de deixar o like, te inscrever no canal para não perder nenhuma das nossas viagens. Um super beijo para todo mundo e até a nossa próxima viagem.